A pistola na cintura De fuzil na mão e a pistola na cintura Se subo favela, é pra ganhar Se subo favela, é pra ganhar De fala na cara, pro bicho gelar De fala na cara, pro bicho gelar Olhar de pisciclo, ladrão, logo treme Olhar de pisciclo, ladrão, logo treme Que porra é Tô doido Pra quem não entendeu, é um grupo da igreja Eles não são militares porra nenhuma Um bando de mongolão aqui Gritando, pedindo arma e marchando Treinando aqui Que porra de Itaguatinga é bizarro demais Doido, sério, louco De fuzil na mão e a pistola na cintura Se subo favela, é pra ganhar Se subo favela, é pra ganhar De fala na cara, pro bicho gelar De fala na cara, pro bicho gelar Olhar de pisciclo, ladrão, logo treme Olhar de pisciclo, ladrão, logo treme Que porra é Você é doido Você é louco, velho Pra quem não entendeu, é um grupo da igreja Eles não são militares porra nenhuma, velho Um bando de mongolão aqui Gritando, pedindo arma e marchando, velho Treinando aqui Que porra de Itaguatinga é bizarro demais, doido Você é louco Que porra de Itaguatinga é bizarro demais, velho Que porra de Itaguatinga é bizarro demais, velho